Bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, agora são 8 horas da manhã, ensolarado, eu vou levar vocês para trabalhar hoje, mostrar um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo, já termina hoje na verdade né, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá, estou indo pegar o metro agora. Olha só, está movimentado para caramba, e é isso aí. Essas são as ruas da Espanha, olha só as placas aqui ó, a placa solar que tem essas iluminação aqui. E essa placa é a que sinaliza para entrar no meu bairro. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Cambia o tempo Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E tem esse outro Esse outro E aí 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 E aí